Vamos às últimas notícias dessa segunda-feira, 15 de julho. Em Foz, Iguaçu, um homem foi esfaqueado na periferia da cidade. A vítima é Edenilson Dávila Narciso, de 20 anos. O agressor foi apreendido em flagrante, um adolescente de 15 anos. Também em Foz, uma advogada de 50 anos foi presa. Ela não teve o nome divulgado. De acordo com a polícia, ela foi condenada a um ano, sete meses e um dia pelo crime de estelionato. O crime aconteceu em 2011. Na capital, dois homens foram presos suspeitos de uma tentativa de homicídio contra um jovem de 17 anos. O crime aconteceu no dia 11 de junho. A vítima recebeu vários tiros, mas sobreviveu aos ferimentos. O motivo do crime pode ser uma dívida de drogas. A dupla presa já tem passagens policiais por receptação, roubo, adulteração de veículo e ameaça. Começou hoje em Curitiba o júri, Dienio Ivan Bertoncelo. Ele é acusado de ter assassinado a ex-mulher, Mahara Dávila Escremin. Ela tinha 23 anos e foi morta a facadas na casa onde morava em maio de 2017. Hoje foram ouvidas dez testemunhas de acusação e três de defesa. Até o fim da noite, devem ser ouvidas mais duas testemunhas de defesa e o réu. Enio foi preso um dia depois do velório de Mahara e confessou o crime. Ele postou mensagens de luto nas redes sociais e também foi ao enterro da ex-mulher.